As famílias de militares costumam ser separadas quando alguém precisa entrar em ação. Pode ser muito difícil para todos os envolvidos saber que um ente querido está passando por uma situação potencialmente perigosa. Às vezes, essas famílias podem ter apenas alguns dias de aviso de que seu ente querido deve ir. A família fica em casa com preocupação constante pelo ente querido e contando os dias até o seu retorno. A melhor parte, aquele reencontro quando seu ente querido finalmente voltar para casa. Continue assistindo para ver algumas histórias comoventes que impactam nossa heróica família militar. Padrasto e enteada Uma garota da quinta série estava almoçando no refeitório no que ela pensava ser um dia normal na escola. Mal sabia ela que o que estava para acontecer teria todo mundo em lágrimas. Em 2012, um vídeo se tornou viral quando vimos um padrasto se reunir com sua enteada. O veterano está andando pelos corredores da escola com um professor enquanto seu enteado filma. Ele acabou de voltar para casa depois de um ano lutando no exterior por seu país. Ele nem tem certeza de que dia ou hora é. Tudo que ele sabia é que precisava ver sua enteada de 11 anos assim que voltasse para casa. Ele está ficando mais nervoso enquanto caminha em direção ao refeitório e procura sua enteada. Ele olha ao redor do refeitório tentando encontrá-la. Imediatamente ela o vê do outro lado da sala e corre em sua direção com os braços abertos. Ela começa a chorar enquanto segura com força em seus braços. Seus amigos se reúnem e sorrim nessa reunião. Se essa história fez seu coração sorrir, espere para ouvir sobre nossas próximas histórias. Temos mais três reuniões emocionantes sobre as famílias. Sam e Brugge Sam Johnson, militar do Hospital da Marinha dos Estados Unidos, está acostumado a situações de alta pressão. Ele passou sete meses em alguns dos lugares mais assustadores lutando no sul do Afeganistão. Ele frequentemente estava em missões de evacuação médica e resgatava soldados feridos por tiros e bombas. Ele teria que fazer cirurgias de emergência ou até às vezes amputações. Sam aprendeu a controlar os nervos e a manter a calma. No entanto, em uma manhã de sexta-feira no saguão da brilhante escola em Chatanuga, Sam estava com os nervos em frangalhos. Vestido com seu uniforme do exército, ele foi cercado por câmeras e repórteres. Sam conversou com os repórteres sobre seu tempo no Afeganistão e o que sentiu falta em sua casa em Chatanuga. Ele se esforçou ao máximo para prestar atenção aos repórteres, mas seus olhos não paravam de fitar o corredor enquanto as crianças passavam. Ele estava procurando por sua filha, Brooke. Brooke estava agora na segunda série. Quando Sam saiu primeiro do sul do Afeganistão, Brooke estava apenas na primeira série. Ele fez o possível para prepará-la para a longa ausência. Ele mostrou a ela o mapa do mundo e apontou onde ele estaria no Afeganistão. Ele explicou que estava indo para ajudar a cuidar dos mocinhos. Antes de Sam partir para sua turnê, ele fez tudo o que podia para passar o máximo de tempo com Brooke. Eles treinaram andar de bicicleta e até tirou as rodinhas antes de partir. Isso ocorreu há um ano. Durante a ausência de Sam, Brooke continuou a praticar andar de bicicleta. Fez sete anos e começou a segunda série e até perdeu muitos dentes de leite. Sam fez tudo o que pôde para manter a conexão com sua filha e família nos Estados Unidos. Mesmo que fossem três ou quatro da manhã no Afeganistão, Sam faria a videoconferência com Brooke, que estava se preparando para dormir. Sam estava exausto após seus longos dias, mas ele sempre queria ter tempo para conversar com ela. Ele falava sobre seus bichinhos de pelúcia e o que ela fazia da escola. Quando ele descobriu que estava voltando para casa, Sam sabia que precisava surpreender Brooke. Eu queria que ela tivesse uma memória. Simplesmente não conseguimos fazer muitas memórias no ano passado. Antes de voltar para casa, Sam entrou em contato com os professores e diretores de Brooke para se certificar de que todos sabiam do seu plano. Sempre que Brooke perguntava quando ele voltaria para casa, Sam respondia com uma resposta vaga. Ele diria a ela que viria em breve, mas não daria uma data exata. A última vez que Brooke falou com ele através de vídeo, ela pensou que ele estava ainda no Afeganistão, embora ele já estivesse de volta para casa em Chattanooga, no Tennessee. Em sua jornada para casa, Sam não pôde deixar de refletir sobre quantas coisas mudaram desde que ele se foi. A primeira vez que Sam saiu em turnê no Iraque, Brooke era apenas uma criança e seu filho Christian tinha três anos. Eles são duas pessoas totalmente diferentes do que eram quando eu saí. Sam pensava neles frequentemente no exterior e mal podia esperar para voltar para eles. Enquanto esperava no corredor por Brooke dobrar a esquina, ele estava tão nervoso. Assim que Brooke o viu, gritou, Papai! E colocou os braços em volta do pescoço dele. Eles se abraçaram por um longo tempo e se olharam nos olhos. Sam não conseguia acreditar em todos os dentes que ela havia perdido. Após o reencontro, Sam e Brooke desceram para o refeitório da escola, onde esperaram alegremente na fila juntos para o almoço. Mesmo que essa fosse uma curta visita para Sam antes que ele tivesse que voltar para o trabalho, ele tinha muitas coisas planejadas para a semana que iriam passar juntos. Nós vamos apenas sair juntos. Temos muito o que colocar em dia. A implantação da família Rainha no exterior já é difícil, mas a situação atual em todo o mundo com a pandemia pode torná-la ainda mais difícil. Comunicações e visitas são reduzidas ao mínimo para proteger as pessoas. Felizmente, as pessoas nas próximas histórias foram capazes de encontrar uma solução que garantiu que todos se reunissem. Kirby, Caden e Kipton Em setembro de 2020, o sargento Kirby Carnes estava pronto para voltar para casa após 311 dias servindo no exterior. Quando Kirby partiu para sua missão, a pandemia do Covid-19 ainda não tinha começado. Era horrível para ele estar tão longe de sua família enquanto o vírus tomava conta do mundo. Quando chegou em casa, ele sabia que queria surpreender seus filhos com um bailo especial fora da escola primária. Por mais que quisesse vê-los e dizer que estava voltando para casa, sabia que se segurasse o suspense um pouco mais, a reação deles valeria a pena esperar. Não consigo nem colocar em palavras. É tão bom! Kirby explicou logo após a reunião. FaceTime não é a mesma coisa que ser capaz de abraçá-los, dar-lhes abraços e ler histórias para eles. Antes de dormir, ir dormir um pouco. Nada pode substituir estar realmente com eles. Para seus filhos, o aluno da quarta série, Caden, e Kipton, que ainda estava no jardim de infância, eles estavam pensando neste dia desde que seu pai foi para a Polônia quase um ano antes. Enquanto seu pai estava fora, Caden assistia vídeos online de soldados voltando para casa. Ele sentia muita falta do pai, mas ficava feliz em ver essas outras famílias sendo reunidas. Ele sabia que um dia teria sua chance. Saber o quanto isso significava para Caden, Kirby, sua esposa e a escola foram criativos. Todos queriam dar a Caden a experiência militar de regresso à casa, embora houvesse restrições com o Covid-19. Naquele dia, Kirby tinha duas grandes surpresas planejadas. Antes de ir para a escola para surpreender o filho mais velho, Curry apareceu cedo na casa deles para surpreender a esposa e a filha de dois anos. Sua esposa, Katie, ficou chocada. Ela não podia acreditar que ele estava parado ali fora de sua casa depois de tanto tempo separados. Fiquei muito animada porque ele tinha flores e chocolates, brincou ela. Depois que os três se reuniram, eles se dirigiram para a escola de Caden para grande surpresa. Caden e Kipton ficaram do lado de fora da escola pensando que estavam respondendo algumas perguntas dos repórteres. Papai espia por trás o pilar dizendo, Eu tenho uma pergunta. Caden imediatamente vira sua cabeça em direção à voz e vai em direção a seu pai. Kate está muito feliz por ter Kirby em casa com ela e seus três filhos. Seu filho mais novo já está pedindo ao papai para me girar, me girar logo após o reencontro. Quanto aos planos agora, eu quero pular na cama elástica, exclama Kipton. Kirby sentiu tanto a falta de sua família enquanto estava no exterior, mas ele diz que todos os abraços e amor que recebe quando os vê fazem com que valha a pena. Eric e Imogen Para Imogen de sete anos, ter seu pai estacionado no exterior era uma espécie de tópico regular em sua sala de aula da segunda série. Seu pai, o capitão Eric Nowak, estava estacionado no Qatar. Junto com seus colegas de classe, Imogen juntava doces e enviava pacotes para seu pai. Todos os alunos da escola inteira empacotaram doces para enviar ele para que ele pudesse compartilhar com os soldados em sua unidade. Isso foi realmente ótimo, explica a professora de Imogen. Naquele dia, todos os alunos se reuniram no ginásio para uma assembleia. Eles pensavam que a assembleia era para agradecer por todo o seu trabalho duro. Mal sabiam eles o que iria acontecer. Imogen está na frente da assembleia quando é sua vez de falar e agradecer aos alunos por suas contribuições para os pacotes. Mal sabe ela que seu pai está se esgueirando bem atrás dela. Ela percebe quando o público fica pouco aberto e começa a sorrir. Ela se vira e grita, papai, com deleite. Todos na plateia começaram a chorar de alegria e aplaudiram ruidosamente. O capitão Nowak ainda não tinha certeza de como manter isso em segredo. Eu realmente não tinha certeza se conseguimos até então, mas ao ouvi-la falar, percebi que ela não tinha ideia. Mamãe, Krista, ficou com o peito sem palavras. Ele tem um vínculo pai-filha incrível e o mantém desde o primeiro dia. Imogen disse isso melhor para si mesma. Fiquei muito surpresa. Não se esqueça de dar uma curtida e se inscrever abaixo para ouvir mais dessas histórias emocionantes. Essas histórias aquecem tanto meu coração. Esses militares arriscam suas vidas todos os dias para lutar e proteger as liberdades de que todos desfrutamos. Eles trabalham muito para um futuro melhor para todos nós. A família deles também trabalha duro. Esses militares não seriam capazes de fazer isso sem o amor de sua família.